Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! Mitos não vão te perder tempo, vamos ver um vídeo aqui lá do canal do DMF. Já tem um tempo que vocês não me pedem, eu vi que vocês pediram para um caramba aí nos comentários um vídeo sobre um jogo que, infelizmente, eu não pude ter a oportunidade de jogar, mas eu estarei vendo a história com vocês. Está tudo errado com The Last of Us, com a participação de Miriam Fischer, Luisa Caspari e Carol Valença. Bom, essas dubladoras aqui eu não conheço, mas vou conhecer agora. Bom, só pra não ser injusto, galera, eu vi uma gameplay mais ou menos de duas horas, eu sei que não é só duas horas o jogo, porque o cara gravou várias partes desse jogo aí, mas eu só vi a primeira parte. Então, assim, de repente ele vai começar falando aí, eu vou entender até certa parte, depois eu não vou entender mais nada. A única coisa que eu sei é que o jogo é de sobrevivência, tem uns zumbis lá, meio zoado, tá ligado? Que morrem com um soco na cara, então, assim, eu vou ver com vocês essa parada aí, beleza? Com certeza! Então, não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E se você é hater, você já sabe o esquema do canal, né? Tem a espada do Negão ali, a Black Shark, pra você beijar à vontade, e você pode nadar com o nosso tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não, vamos perder tempo, porque o vídeo é longo e direto, é claro, depois da vinheta. Valeu! Atenção! O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, no canal 100. Não tenho a menor intenção de ofender. Pera, tem alguma coisa errada. Legal. Cara, isso, isso foi intenso. Olá, meus amores, eu me chamo Luísa Cáspary, dei voz a Ellie nesse jogo, e agora eu emprestarei um pouquinho dela pra esse vídeo. Mas saibam que a minha participação aqui não é pra ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo aos jogadores e criadores desse jogo. Imagina! É apenas uma sátira jubileu. Nossa, que bonitinha falando isso, gente. Do caminho dos vagalumes? Eu queria que vocês me prometessem uma coisa. Linda? Prometeu o quê? Só não prometo no casamento que eu já sou casado. Vocês prometem? Depende. Vocês prometem pra mim que vão se divertir e deixar o like? Ah, isso eu prometo. Que vão compartilhar o vídeo? Sim. Vou compartilhar com um monte de gente. Depois de tudo que nós passamos nessa quarentena? Hum. Depois de tudo que eu e o MF enfrentamos? Hum. Não pode ser em vão. Não. Nem um pouco. Promete pra mim? Ah, prometo. Começa logo o vídeo. Tá linda. Tá. Linda de bonita. Sem ser. Sim. Gráfico é top, mano. Na moral, iniciar pecados. Maneiro, mano. Modo pecador. Está tudo errado com... The Last of Us. Eu não sei se estou olhando certo, mas enfim, sabe que o meu inglês é uma bosta. Filho de entretenimento, né, filhão? Mas peraí. Isso... Isso é entretenimento adulto. Tu tá vendo coisa de cachorro safado? Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Pesado. O jogo se passa no Texas e ela fala isso. E eu não duvidaria nem um pouco que isso fosse verdade. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho... Recebemos relatos de que as pessoas mais afligidas com a infecção... Não bastando a ligação do Tommy, o noticiário também precisa contextualizar a história do game, sendo interrompido no exato momento em que a maior informação seria passada. E o que não foi passado foi a transmissão de volta pra emissora, porque sim, a transmissão local poderia ficar sem sinal, mas logo em seguida ele já voltaria pra lá, assim não ficando fora do ar. É verdade. Realmente. É... Se eu falar que eles estão vivos, você acredita? Acredito. Senhor, tem uma garotinha. Sim, senhor. Ah, não, senhor. Considerando que o Outbreak começou há duas horas, o exército já está em todas as ruas, instruindo os soldados a matarem pessoas. Não sei. Eu acho que tá meio cedo, ou meio tarde, já que é de madrugada. O que eu imaginava era os soldados acordando ou colocando as botas a matarem as pessoas. E botas é o que Joel e Sarah representam no momento. O soldado mirou perfeitamente, e apenas, nos dois infectados atrás de Joel. Era realmente necessário ele aceitar as ordens para atirar, já que ele tava sozinho no perímetro? Oh, merda. Nossa. Por favor, não. Por favor, melhora a mira. Tu errou todos os tiros no Joel, que é praticamente um armário, mas acertou a Sarah. Ah, não. Porra. Sarah? Realmente, mano. Ok. O cara conseguiu matar os dois atrás dele de boa, mas não conseguiu acertar o cara. Eu sei. Essa parte eu achei triste. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Vamos. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, eu sei que dói. Esse aqui tá melhor do que o gameplay que eu assisti no outro canal. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Ai, cara. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Caraca, o jogo começa tenso demais, mano. Na moral. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. Ok, vamos lá. Não tem o que falar, cara. Na moral. Tudo bem que até essa parte aí, antes disso acontecer... Pode ser os últimos de nós, mas essa cena... Essa cena vai ser o primeiro choro de muitos de nós. Tinha que remover todos os pecados. Por favor. A relação de Joel com Sarah foi brevemente explorada, mas foi muito bem construída. Ela foi lenta. Ela teve o seu tempo. Esse mesmo tempo que, por vezes, em filmes, séries, jogos e até mesmo na vida real, é tratado da forma mais esdrúxula possível. Jogar com a Sarah nos minutos iniciais e vermos brevemente a relação dela com o Joel, sendo o bilhete de aniversário que não foi entregue, o choque ao ver o Joel matando o conhecido, o gameplay do Joel com ela nos braços, e, finalmente, a morte dela com a interpretação maravilhosa de Troy Baker, e, com a incrível dublagem do Luis Carlos por si, é o que passa com toda certeza a carga emocional de Joel para essa cena. E o principal. A trilha sonora dessa c**** é o ápice que faz cada parte desse jogo funcionar. Ela passa tranquilidade, inquietação, emoção, tensão, dentre vários e vários sentimentos que as pessoas que vão jogar esse jogo vão sentir. E é exatamente disso que esse jogo se trata. de pessoas. Pessoas. Que, assim como o Joel, precisam de pessoas. Pô, tá louco? Profunda, hein? Sobrevivência, o mundo pós-apocalíptico, com certeza, é óbvio. Mas, no final, no final é isso. Sobre pessoas. Tá achando praticamente todos os pecados, né? Até agora, no caso. Mas agora, voltando aos pecados, porque não é só de mamada que esse jogo vive. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. O ano é 2020, e estamos pecando um jogo onde a vacina falha. Coincidência? Eu acho que não. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Nós? Você quer dizer, nossa, em comenda? Seria nós, se você não tivesse dormido e tido um flashback de 20 anos atrás. Convenientemente, algo acontece no exato momento em que estávamos para prosseguir, somente para dificultar um pouquinho a jornada. Vamos botar o túnel do leste. Tá limpo. Acabei de passar por lá. Sem patrulhas. Aí que tá. Lá no começo do game, presenciamos militares patrulhando as casas, em busca de humanos infectados, ou que estivessem fazendo alguma coisa de errado. Esse posto de controle onde Joe e Tess estão, fica ainda mais próximo na base que foi atacada pelos vagalumes, mas os militares se querem investigar esse prédio ou descobrir essa área. E isso, sem contar a fabulosa ideia de esconder passagens secretas atrás de móveis. Espera. Mas sem contar que é desproporcional o tamanho do móvel, né? O buraco é bem maior do que o móvel. Por mais que o jogo se passe em 2033, ele não é futurista, e eles estão vivendo no meio de um apocalipse. Então, as condições de higiene são as mais precárias possíveis. As máscaras foram modo de evitar a inalação dos esporos, mas do que adiantar cobrir o nariz se todo o resto está exposto? Qual é, Tess? Tu é a parte racional do Joel. MF, desculpa a piada, mas... Você quer realmente me dar esporro? Tanto eu quanto o Joel, estamos usando as máscaras da forma mais correta possível. Cara, eu gosto muito da dublagem dessa mulher, cara. A inficação só ocorre se inalarmos os esporos. Eu sei, Tess. Mas você não concorda que os esporos poderiam ficar alojados nas suas roupas, braços descobertos e cabelo? Podendo, assim, ser inalado depois? É verdade. Se fosse na vida real, sim, né? Aliás, eu espero que vocês e quem esteja assistindo esse vídeo estejam se cuidando. Lavando as mãos, trocando as roupas quando chegam em casa. Muita coisa. E sempre higienizar tudo com álcool 70 é essencial, né? Direto. Ainda mais eu que trabalho no hospital. Como esse é um jogo, e ele se chama Os Últimos dos Americanos, essa vai ser a última preocupação que nós vamos ter. Admiro muito, Dior. Além do homem ter por volta de 40 anos e conseguir passar 15 horas de gameplay andando agachado sem sentir dor nas costas, o cara ainda consegue ter uma super audição. Enfim. ...são usando uma máscara de gás. Eu não vou a lugar algum, senhor Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Caraca. Enquanto em alguns jogos temos uma loira que grita help, aqui temos a Tess. Adorei, mulher. Oi, Robert. Eu também gostei dela. Tchau, Robert. Dava para ele ter fugido pelos fundos do beco onde era realmente aberto, mas preferiu arriscar em um portão fechado somente para o Joe e a Tess conseguirem alcançá-lo. Roteiro. Essa é uma ideia idiota. Caraca. Faça os tiros valerem a pena. Mano. Isso é o que o Joel fala para evitar gastar munição em um mundo onde ela está acabando. Mas Tess, que está em busca das suas armas roubadas, aparentemente não liga muito para isso. MF, a primeira bala era para o recheio, já a segunda fazia parte da cobertura. Cobertura é o que nós não tínhamos. Só eu e o Joel. Tinha que garantir, né? Caraca. Considerando que você ouviu a Tess falar que eles precisam encontrar um vagalume. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Como tu não ouviu o Robert calando a boca após dois tiros seguidos? Eu preciso dele vivo. Pelo que eu saiba, o nome dele é Robert, e não Kratos. Então, para ele ressuscitar, no mínimo, ele teria que ser empalado por uma pilastra. Mas eu acho que não é o caso da música do Superman tocar. E eu quero ver uma desculpa para você acreditar nelas assim tão facilmente. Tess, Marlene precisava do Robert vivo, e vocês o notaram. Nesse mundo pós-apocalíptico, negócios são a alma da vida, e se vocês não tem o Robert, bom, vocês não tem negócios. Tudo bem, Marlene realmente estava com as armas. Porém, acreditar tão friamente em um vagalume que teve um dos seus contatos mortos, seguindo até a base deles. Não era para desconfiar de algo? O que está fazendo? Matando o tempo. E se além de matar o tempo, a Marlene matasse a Tess. Joel, vocês não combinaram quanto tempo levaria para ela voltar da base dos vagalumes. Claramente que se ela tivesse morrido, não voltaria. E Ellie poderia muito bem ser uma distração para separar ambos. Mas agora ele fica simplesmente numa boa. Qual é, Joel? Você acabou de conhecer ela. MF, eu sei que nós também acabamos de nos conhecer, mas olha bem para mim. Você acha mesmo que eu seria capaz de fazer qualquer coisa com o Joel? Olha, Ellie, qualquer coisa com o Joel, eu sei que não. Agora, qualquer coisa por ele, isso... isso eu não duvido. Nossa, MF, essa foi intensa. E é bem sobre isso. Eu sei que a sua intensidade é para mostrar todos os pecados, mas eu estou aqui justamente para puxar a sua orelha quando for preciso. Ellie, preciso mesmo. É o Joel deitando no sofá com a mochila nas costas. Parece que está grudada. Me incomodou isso também. Antes a mochila do que as páginas. Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Acho que eu entendi essa referência aí. E Tens, tu fez aquele clichê básico de tesourar alguém no exato momento em que uma informação crucial para a história seria revelada. Sendo que, Joel, minutos atrás, você disse em alto e bom tom que... Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Mas agora ele ficou super curioso para dar atenção ao jogador. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando? O que eu quero achar é quem são os financiadores dos vagalumes. Pelo modo que Tens disse, a quarentena, o acampamento dos vagalumes é algo bem grande. Até parece que nenhum vagalume capturado pelo governo não teria sido interrogado e contado onde eles estão. Ainda mais considerando o arsenal de armas que eles têm. Já chegamos até aqui. Vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Até o momento em que eles não sabiam que Ellie estava infectada e que poderia ser a provável cura da humanidade. Joel estava fazendo o possível para conseguir chegar até o congresso e não se importava com o que tinha lá fora. E calma, eu sei que isso é um recurso de roteiro para despertar a curiosidade no jogador para descobrir o que tem além desse ponto. Mas isso não justifica o fato que antes Joel já sabia que teriam sim instaladores no caminho mas iria realizar a tarefa sem se importar. Pensa comigo, agora Joel pode matar dois coelhos com uma cajetada só. Ganha as armas de volta e a cura da humanidade de brinde. Como morcego, se ouvir um estalo se esconde é assim que acham você. Acham você no The Last of Us 2. Aqui no 1, se os infectados te encontrarem eles te perseguem por quase todo o mapa. Além de que os estalos só servem para assustar o jogador. Nunca é para encontrar as pessoas pela ecologarização. E ainda me pega o fato de apenas quantidades enormes de esporos serem capazes de infectar as pessoas. Estaladores são infectados que estão nessa condição há muito tempo então toda a sua composição humana já foi alterada. podendo deixar tranquilamente pequenas quantidades de esporos no ar. Porque convenhamos, esporos são esporos em grande ou pequena quantidade. Respirar gera bastante para se transformar. E até mesmo o toque que Joel faz nesse estalador podendo mais tarde passar a mão no rosto ou qualquer coisa do tipo inalando parte da composição. É verdade. É, realmente tem muito pecado nessa questão aí. Nossa, mas que bicho horroroso, mano. Qual é a melhor forma de afastar um estalador que já está afastado? Chama a vinheta. Ah, oi, mas tem a escolha A não fazer nada ele está afastado. Oi! A escolha B não fazer nada ele continua afastado. E agora tem a escolha C tacar a garrafa próximo dele para ele voltar e ficar f***. com certeza é a mais óbvia. É, C de você não passou no teste, Tess. Nossa, mesmo. Você não passou no teste. Construções desgastadas que estão há 20 anos expostas ao clima, mas que aguentam três pessoas pulando em cima delas. São recém-infectados. Acabaram de se transformar. Muito detalhista, meu namorado. até se refere aos corredores. Mas vocês não concordam que deveriam ter muito mais estaladores do que apenas corredores? O surto do fungo foi iniciado em torno de 20 anos atrás. E os estaladores são resultados de anos de infecção. Mas porque durante todos os 20 anos e o tempo de gameplay que vamos ter, iremos encontrar em sua maioria os corredores. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! O cara vai conseguir levantar duas estouras. Tóia! Tô vivo! Tá vivaço! E vivaço, Joel, são suas costas. Tu é o homem que com mais de 40 anos passa em torno de 15 horas de gameplay com elas encurvadas e ainda consegue levantar uma pilastra com a força dos bíceps em pleno apocalipse zumbi. MF, não esquece que eu estava junto. Eu tenho certeza que pela nossa amizade o Joel abriria um baú sem a menor dificuldade. Mas aí que tá, Tess. Tinha como dar a volta. Na real, ele só colocou a vida de vocês duas em risco. Mas toma cuidado quando subir porque é um pouco... Caraca! Poder o que você ia dizer, né, Joel? Ellie é imune a morrida de infectados, mas não a uma queda de 10 metros, Joel. Minha nossa! Ih, rapaz! Essa parte eu não peguei, não. Opa! Né? Eu peguei. Caramba, eu juro Eu acho que essa parte aí já foi depois. E ainda não superei essa cena. Tess é uma personagem que teve pouco desenvolvimento durante o que foi mostrado no game, mas que ainda assim consegue cativar e emocionar o jogador. Tess pode não ser fisicamente tão forte quanto o Joel, mas ainda assim é uma mulher forte. Muita coisa! Mesmo em sua fraqueza, o ter que se despedir dele ainda se mantém imponente perante Joel. E é aí que tá outro ponto. Os sentimentos dos personagens. Essa parte aí eu já não vi, não. Acho que já foi depois. Diz que eles não são assim. Pessoas com esperança. Mas quando Tess vai se despedir, ela sequer consegue fazer isso da forma na qual estaríamos acostumados a ver. Ela levanta as mãos quase tocando o rosto dele, mas não consegue ir além. É simplesmente incrível como esses pequenos detalhes nos mostram como esse mundo apocalíptico transformou as pessoas. E transformação é o que vai acontecer com meu querido Texas. Por mais que eu tenha me sacrificado pelo bem maior no final, as coisas não vão sair como eu havia imaginado. Mas quando eu iria imaginar que o Joel ia sentir amor novamente? Nossa! Caraca, amor! Agora, voltando a acrescentar pecados, a própria Tess disse que a transformação ocorre em dois dias. Ela sendo mordida agora, não poderia ter esperado pelo menos mais um dia? Mais um pouquinho? Pouquinho que não espere é o governo, até mesmo no jogo, onde eles chegaram justamente na hora em que estávamos discutindo sobre continuar ou não a jornada. E o governo quando quer? Faz, porque vagalume nenhum disse que ali era a base deles. e eles chegaram, encontraram e bala. É mais uma armadilha idiota do Bill. Não só a armadilha, como o próprio Bill, já que a armadilha é apenas para um alvo. As bombas, pelo menos, pegam mais de um. Corte a corda e eu vou descer! Joel, tu passa 15 horas de gameplay agachado. Sério que tu não consegue se curvar pra você mesmo cortar a corda ou dar um tiro nela? Sabe, eu acho que aquele cochilo com as mochilas nas costas acabou dando problema de coluna pra ele. É um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. Dá o guarda essa dublagem desse cara também. Uou! Meu problema não é ter o Bill como um parceiro, mas sim ele recarregar uma shot e jogar bem atrás da minha bunda. Não tem custo essa merda de disparo sem querer? Garota, eu juro, se você pegar alguma coisa... Nossa! Confia em mim. Confia no pai. Caraca! Olha o quão sutil essa frase é e a tudo que ela remete. No The Last of Us 2 e na DLC do 1 a galera encheu o saco dizendo que a Naughty Dog tava de lacração sobre a sexualidade da Ellie sendo que aqui já era um indício que sim ela era homossexual. As revistas do Bill são gays e somente com uma simples troca de diálogo dele com a Ellie vemos que sim ela gosta de mulheres. No The Last of Us 2 isso ficou mais aparente? Ficou. Mas não deixa de ser interessante. Principalmente aqui com a sutileza que foi posta. Que merda! Nossa! O quê? Tu não ouviu Ellie? É o famoso infectado gordo de um jogo de zumbi. Só deixe o pé na embreagem e quando começarmos a andar Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você não importa? Não faz merda! Ah, pra mim importa, Bio. Pode parecer que não, mas sim, tem muita gente que só vai aprender a dirigir depois dos seus 20 anos e precisa de várias e várias aulas na autoescola. Eu não precisei de várias e várias, mas eu só aprendi depois de 20 anos. fazer o carro pegar sem deixar ele morrer. E não, não é um carro automático como a maioria dos carros americanos. Joel disse pra engatar a primeira e pisar na embreagem. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Impressionante, é o tanto que essa gasolina durou. Pra quem não sabe, gasolina dura no máximo, mas com muita força, cinco meses sem estragar. Exatamente. Estamos falando de gasolina de 20 anos. Nossa! Uma coisa, são os militares ainda conseguirem realizar a extração de petróleo. Outras são carros comuns ainda terem gasolina na validade. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. E o que não é do teu tempo, Joel, é um sistema de toca-fitas num carro de 2013. Vários carros nessa época já não tinham nem mais o sistema de CD, dando espaço ao multimídia. Agora imagina uma picape, cabine e dupla estendida ter um toca-fitas. Ah, por que as páginas grudam? Aproveitando. Você entendeu por que elas grudam? Ai. Todo dia alguém me pergunta isso. Porque elas são velhas. É claro que é pelo tempo que elas ficam guardadas. Exatamente isso, cara. É claro. Joel já esteve de ambos os lados. O tempo que ele para e pensa se realmente foi uma emboscada ou não, demonstra que ele conhece muito bem esse tipo de armadilha. E mesmo desconfiando que poderia ser uma, prefere ir pro caminho arriscado e empurrar sete carros pra fora da estrada. Nossa. Dois arranhões. Foi isso que Joel conseguiu altera sua cara espatifada contra o vidro. Durante todo o gameplay acontecem vários diálogos reforçando os laços entre Joel e Ellie. Mas agora, temos aqui as piadinhas da Ellie e elas são sensacionais. Ainda mais quando Joel responde elas. Qual é a maior causa dos divórcios? O casamento. Péssimo. Você é péssimo. Ele ainda tenta manter a postura, mas você começa a ver ele cedendo ao sentimentalismo. Aliás, MF, eu tenho umas ótimas pra você. Qual? Eu tô rindo antes de começar, então pode mandar. O que Rafael vê? Rafael vê mangueira. Péssimo. Ninguém vai entender. Quê? Qual o melhor Resident Evil já feito? O Resident Evil 6. Essa é boa. Essa eu curti. Por que o MF faz vídeos pro YouTube? Isso é uma piada? Sim. Você é a piada. Nossa. Nossa, Ellen. Essa foi intensa. Uau. Doeu na alma. Uau. Ô, Joel. Cara, caiu de câmbio aí no braço porque eu achei que no mínimo era pra você ter quebrado suas costas e ter afundado junto com o elevador. Alex Máquina. Que tal algo mais do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Só pra emergência. L uma hora depois. Caraca. Engraçado que Alice supôs que essas pessoas eram boas. Que na real não existe pessoa boa no universo de The Last of Us. Só as menos piores. Mas no padrão da Naughty Dog, pessoas boas se vestem com roupas claras e simples. Já que era malvado e é moletom e capuz. Joel, o homem de 40 anos que consegue ouvir infectados à distância com uma máscara, não consegue ouvir uma pessoa esperando por ele dentro de uma casa. Foi paciente, hein, guri. Viu um estranho batendo pra valer no teu irmão, mas ficou só apontando a arma. Tudo bem. Eles não são bandidos. São no mínimo assassinos. Mataram por volta de 100 pessoas. Então, assassinos sim. Bandidos também. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Eu tinha esquecido que eu tinha feito uma participação nesse jogo. Sério, Joel. Segunda vez. A primeira foi com a Marlene. Mas eu vou tentar relevar pelo fato que ela era amiga do Tommy. E vocês também se conheciam. Mas aqui, o Wayne disse que já tinha visto você e a Ellie andando pela cidade. Mas mesmo sabendo que vocês não eram um deles, resolveu te atacar. Tu vai confiar em dois estranhos que acabou de conhecer? É sério, Joel. Eles também acabaram de falar que pode ser que tenham mais deles vivos. O que garante que se eles realmente estivessem vivos, não iriam querer se livrar de vocês dois depois. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. Engraçado que você tá fazendo a mesma coisa, né, Joel? Eita! Ai, como eu adoro os jogos da Nari Dog. O blindado tava descarregando munição infinita até agora em formiga. Ai, quando ele avisa a gente, para ele atirar e só começa a atirar de novo quando a gente entra na sala. Roteiro. Droga! Já não fazia sentido o blindado ter derrubado o segundo portão pra ir atrás da gente. Né? Que havíamos entrado na loja. Agora me diz. Por que diabos eles estavam protegendo uma ponte quebrada? Talvez a parte de cima ainda seja inteira. Não dá pra saber porque a câmera não mostra. Mas qual o sentido da parte de baixo? Quantas balas você ainda tem? Vão nos botar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Ah, eu amo a dublagem brasileira. Rimou tudo. Peguei você! Joel cai de 5 metros de altura e fica com a câmera no braço, mas perde a consciência batendo uma pedra. Ah, MF. Mas não é uma pedra qualquer. Não, não, não. É uma f*** dentro pedra. Boundo, tu tá no vídeo errado. Certo. Vamos lá. Claro que teria uma faz nos esgotos. É inacreditável como todo jogo de terror tem de ter esse cenário. Na real, deve ser uma classificação da empresa pra colocar o jogo como sino de terror. É isso aí. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, pois The Last of Us foi classificado como um jogo de ação e aventura. Então, o que fazer? Aqui, chefe! Eu tenho uma sugestão! Diga! Esgotos! É só tirar o saneamento básico! Adorei! Venha trabalhar na Naughty Dog. Proteja ele! Oi! O que, Joe? Xixi? Você quer ir no banheiro? Aproveitar e fazer na água. Se você nem o Henry conseguiram levantar o portão, por que você acha que os instaladores iam conseguir ouvir vocês? Na real, vocês poderiam até ajudar o Henry e a L fazendo barulho no portão, já que os instaladores são cegos e iriam perseguir o barulho. Algum dia as crianças vão poder ser crianças de novo. Ah, mas não se o maníaco barbudo puder evitar. Conheço um cara. Meu irmão, na verdade. Era um vagalume. Eu soube que ele estava em Wyoming. Vamos lá, encontramos ele. Encontramos os vagalumes. O que você acha, Tom? Parece um bom plano, cara. Parece idiotice falar onde você tá indo, Joel. Mas, tudo bem. Pelo menos eu falo o nome do teu irmão, Tom. Era o aniversário do Tommy. Tá tudo bem. Não, não, não. Isso só pode ser mal de jogo exclusivo da Sony. Porque, de um lado, enquanto temos o homem, que aprendeu a destruir baús no soco. Do outro, o homem, que escuta infectados à distância com uma máscara, ainda é pego de surpresa pela terceira vez por um humano. E, tanto na cidade quanto agora, eu não vejo motivos de ter um blindado gastando munição feito água, que nesse mundo também é escassa em simples humanos. Mas, MF, não. Eu não sou uma humana qualquer. Eu sou... Uma f*** de endo, mana. Era isso que você ia dizer, né? Na verdade, que eu sou boa de mira. Mas isso também serve. Vejo você amanhã. Enfim. Uh, isso... Rapaz. Isso tá bem mal. Mas, pelo menos, tá melhor do que a mordida da Tess. Porém, tem alguns poréns nessa história. Tess foi mordida e, uma hora depois, já estava super feio o ferimento. Já Sam foi mordido por volta das 17h30 e, agora, sendo bem otimistas, são 6h30 da tarde. No dia seguinte, Henry disse que deixou Sam dormir até mais tarde. Logo, ele viu o irmão e ele ainda estava normal. Considerando que ele chamou Sam faz uns 30, 15 minutos e o tarde que ele se refere são 10h da manhã, Sam se transformou em menos de 17h. Pelo que eu lembro, a Tess disse que a transformação ocorria após dois dias, e não horas. Ah, meu Deus. Ih, rapaz. Oh, não. Sam? Henry? Fique aí. Henry? Henry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam? Oh, ok, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa! Henry? Henry, não! Caraca! Mano! Você tá chorando por quê? Tem que ser igual eu. Tem que ser igual eu, fazer os pecados do jogo sem se envolver com a obra. Mano! Porque aqui com esse jogo eu não consigo. É por isso que esse jogo acaba sendo tão impactante nas pessoas. Você não esperava a morte de nenhuma delas. E se esperava, não era dessa maneira. E isso, gente. Sem contar o Sam buscando esperanças com a Ellie, perguntando para onde as pessoas vão após ficarem infectadas. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. O Sam falar isso era nada mais do que um pedido de ajuda para a Ellie. Um consolo. Mesmo ela não sabendo que ele estava infectado. Mas tudo que ele recebe é a realidade e de uma forma bem dura. Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não está mais lá dentro. O modo que a Ellie fala era para incentivar o Sam a não ter medo das coisas lá fora. Só que as coisas lá fora já estavam dentro dele. E a única coisa que ele queria naquele momento era um ombro amigo. E não teve. Cara, mano, o que é isso, cara? Que jogo é esse, mano? Ai, cara, como eu queria ter um PC bom para jogar isso. Está meio apagada, mas ainda parece bom. Caso você tenha parado de jogar e não lembre que o Joe tem uma filha, aqui está uma foto para você não se esquecer. Não tem como esquecer disso, cara. Ela é imune. Mas a quê? Ah, Tommy, o que mais seria? O mundo vive uma pandemia de 20 anos. É claro que ela é imune, ela gosta. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Olha, quem parece irritado é você, já que foi você quem jogou o Tommy contra a parede. Ele está ali. Vamos, meta ele aqui. Lá está ele. Ele está ali. Vamos, meta ele aqui. Ele consegue meio que saber onde está as pessoas. Eu acho que ele está ali. Tá, tá. Eu estou bem, eu estou bem. Joel! Ah, cara. Eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma esculpeta. Escuta, aí, aí, você está ferida? Não! Que droga. Preciso falar com você. Isso aí. Ver menos de 15 segundos dessa garota que você nunca viu na vida com o Joel são bastante para fazer você mudar de ideia. Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. O que está fazendo? Ué, o que parece. Joel está indo embora sem levar os equipamentos que ele pediu quando te prensou contra a parede. E não só equipamentos, mas suprimentos. Ellie, talvez, sim, tenha comido alguma coisa quando esteve com Maria, mas Joel está na correria desde a hora que chegou. O jogo nos faz um grande suspense se quem realmente está nos prédios são vagalumes ou saladores. E quando nós vamos descobrir quem é... Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Se está procurando os vagalumes, foram todos embora. É, não brinca. Brincadeira, o gravador ainda é tepilha. Tira o tempo para refletir. Houve anos em que eu senti que... De repente é durar século. Só para avisar, gravadores digitais, não avançam dessa forma. As falas deveriam ficar picotadas, ou então nem ter áudio. Esse scratching é de fita cassete, gravador antigo. Que imbecil! Joel, é sério. A gente precisa conversar urgentemente sobre o seu problema de audição contra humanos. Isso... Isso foi intenso. Nossa! O mais intenso é o cara que lutou contra o Joel ter morrido pela queda. E Joel, que caiu igual e de costas em uma estaca, se machucou. Você chama isso de se machucar? Ele também quase morreu. Ele teve muita sorte de estar vivo. O que você e o Joel chamam de sorte, eu chamo de alguém roteirizando tudo para as coisas saírem exatamente como planejado. Tem que concordar. E o que você chama de roteiro, eu chamo de um cara com voz de locutor falido procurando pelo em ovo nesse jogo. Nossa, Suelen! Rapaz, como eu queria ter a disposição dessa galera para se levantar. Elton, uma canada no rosto, já saiu dando tiro no maluco. E Joel, que está com uma puta hemorragia interna, levanta igual. Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Nossa! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Você está chorando. Você está chorando de novo. Por que você está chorando? Ele está vivaço! Mas, vamos ser justos. É aquilo que eu disse lá na cutscene do Sam. Onde, a partir daquele momento, você não sabe mais o que esperar do game. Você acredita que sim, o Joel morreu. É, agora você pode chorar porque o coelhinho está mortaço. Mas, ela e o cavalo, que estavam logo ali ao lado, como é que o coelhinho, mesmo farejando, não sentiu eles? Assim como esse viadão bonito, que mesmo com todo esse barulho, segue caminhando pelo bosque. Não importa como, não vamos deixá-los entrar. Famosa cabana do Louis Serra de Resident Evil 4, fazendo escola. Porém, na cabana do Louis Serra, os infectados tinham inteligência e podiam se vestir de acordo com o clima. Já aqui, os infectados não teriam essa opção, né? Mas, mesmo assim, todos eles aparecem agasalhados. E não somente os runners, mas os instaladores também. E aí que entra um outro problema. Os infectados ainda assim utilizam as atividades humanas motoras. Um humano não consegue ficar tanto tempo exposto ao frio. Então, como os instaladores e corredores ainda estão vivos. Durante as cutscenes e no controle do gameplay do Joel, ela inalava os esporos e nada aconteceu com a feijoada. Já no controle dela, ela leva dano dos esporos do baiacu. Ah, MF. Mas essa é óbvia demais, né? Ele tem nome de peixe. É claro que eu tô me dando mal pelo cheiro dele. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Ah, então na verdade você é o vilão. Mas, como eu disse, não existe vilão em The Last of Us. Porém, o que eu quero mais tentar é sobre outra coisa. David disse que esse inverno foi estritamente rigoroso. Só que, quando nós saímos de Jackson, ainda era outono. E quando nós saímos da universidade, estava começando a nevar. E na troca de gameplay já tinha neve equivalente a meses de inverno. Aí que fica a pergunta. Se passaram quatro meses de Jackson até a universidade e Ellie e Joel realmente pegaram o final do outono, ou foi quase tudo simultâneo e a Naughty Dog que esqueceu como o tempo funciona. Porque se fosseguindo a risca, como o jogo mostra, era pra estar mais ou menos um mês desde que o Joseph for acidente. Mas parece que as coisas recém aconteceram. Os outros não vão gostar disso. Quem não vai gostar é a Ellie, com você arremessando um frasco de penicilina no chão. Ellie, a gente mata tudo o que se move. Tudo o que a gente conta pela frente. Mas dessa vez, vamos afastar a galera? Tal pai, tal filha. Falta a edição do Joel passando para a Ellie. Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie. Caraca. O que? Diga isso pra eles. Ellie é a garotinha. Que quebrou a porra do seu dedo. É, sabão é uma coisa que a Ellie não passa na boca. Se agora, na vida real, já tá difícil encontrar álcool em gel, imagina sabão pra eu passar na minha. Ellie. Aparentemente alta. Não existe um mundo pós-apocalíptico. Tomou Doril, a dor sumiu. Peguei, imbecil. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Eu sei que chute no saco dói pra caramba, mas o maluco ficou totalmente debilitado somente com isso. Tudo bem, pode acontecer, mas era uma questão de vida ou morte contra o Joel. Mas... Cara, tá bem exasso, hein. E quando eu voltar, eu vou te bater mais, hein. Não foge, não. Vai à merda, cara. Ele disse que você queria. Não vou te falar nada. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! É, o vovô tem jeito. Mas, gente, o Joel recém saiu da reabilitação, que nem dá, né, pra chamar de reabilitação. Ele estava queimando em febre quando a Eri deu penicilina pra ele, estava com ferimento inteiro no f***dido, mas já consegue sair no UFC com a galera. Mas é incrível, faz de novo, faz. Com todo prazer. A Naughty Dog, de novo? Pô, mano, né? Tá de sacanagem. Não vou falar mais nada. O que é isso? Para não, Ellie. Você só estava se defendendo. E o que acontece em seguida é uma cena que da primeira vez que eu olhei eu interpretei de uma forma. Mas quando eu comecei a escrever a remoção do pecado, eu fiquei intrigado e pensei de outra. Primeiramente. Sim, David tentou abusar de Ellie e ela, quando escapa, o mata de uma forma brutal. Quando a cena corta e vem pra cá, está tudo na maior calma possível com Ellie observando o veado na parede. Mas vocês conseguem ver o real significado? O que foi que acarretou Ellie ter encontrado David? O veado. O mesmo veado que agora está gravado na parede. O abuso que Ellie sofreu está marcado nela. O olhar que ela tem não é de admiração das coisas belas do mundo como eu imaginei da primeira vez que eu joguei. É o olhar de uma criança tentando encontrar o bem que restou nele. Uma criança que cada vez mais está sendo marcada por um mundo onde as regras não existem mais. Não é à toa que nessa parte o gameplay começa mais leve e principalmente tendo a cena incrível da girafa. E agora sim, essa cena mostrando o quanto a Ellie ainda tenta ver as coisas boas do mundo, que ainda existe beleza, apesar de todo o mal. Que lindo. Olha pra baixo. Caramba. Estou olhando para os estaladores que vão ativar. Espera aí. Esse barulhão todo e eles não ativaram? Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Padrão. Leva a porrada de todo mundo, mas basta uma coroneta na cabeça pra ser pego pela terceira vez. Você veio até aqui. Como conseguiu? Como? Você, Marlene, conseguiu. Você tinha ficado lá atrás pra fazer um curativo com a Tess. Ficou de recuperação e ainda chegou aqui antes da gente? É verdade. Ok, que os vagalumes devem ter carros, mas você veio diretamente pra cá sabendo que um tiozão tava andando por aí com a cura da humanidade brincando de família feliz? É sério, Marlene? Vocês tinham toda uma equipe de vagalumes à sua disposição, mas confiaram a cura da humanidade em dois contrabandistas? Que plano merda! Eu entendo que o objetivo principal era levar ela somente até a prefeitura, e de lá os vagalumes restantes levariam a Ellie pra cá. Mas, Marlene, a Ellie é a cura da humanidade. O contrabandista, ele tá aqui! Uma equipe de patrulha vai vasculhar o andar, e eu esperava a Marlene, já que ela saiu daqui não faz nem 5 minutos. Joel no primeiro andar do hospital. Nossa! Caraca, maluco! E, enquanto isso, no lustre do castelo... É, a galera tá seguindo com a cirurgia. A galera desse jogo realmente tem problema de audição. Eles estão preparando a cirurgia da Ellie em meio a um tiroteio e seguem numa boa. Se o tiro fosse mais longe, até daria pra achar que são os vagalumes lutando contra infectados, mas é dentro do prédio. Eles não sabem o que está ocasionando os tiros, seja o Joe, infectados, ou até mesmo um outro grupo invadindo o prédio. Eles sequer pensam em parar a cirurgia e levar a Ellie dali. Você faz ideia do quanto todos eles se sacrificaram pra conseguir a cura da humanidade? Você tem noção do que eu tive que fazer pra eles conseguirem chegar aqui? Continuar a cirurgia era a única maneira de conseguir alguma coisa. Ao menos deveria... Você não entenderia. Eu não entenderia ou a galera que não tá entendendo o risco de continuar a cirurgia? Tanto que se não tivesse evacuado a Ellie, isso aqui não teria acontecido. Não pode salvá-la. Tarde zoeira. Jura que todos os vagalumes desse lugar estão dentro do prédio? Não tem ninguém fazendo vigia do lado de fora pra impedir que o Joe fuja? Jura que tem que ser a Marlene? E Marlene, isso é um f*** do hospital. É sério que você veio justo nessa saída e deu certo? Quer dizer... Olá, Marlene. A noite, Joe, Ellie. E você morre. E merecido, porque o cara tá andando com a cura da humanidade, fugindo dali, e tu vai esperar no elevador pra dar discurso? Você ainda pode fazer a coisa certa. Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. É... Esse final. Mas... Esse foi o final? Sabemos que o desejo da Ellie era salvar a humanidade, custe o que custar. Mas a decisão do Joel aborda o lado das consequências que as ações dos outros geram ao seu redor. Sacrificar Ellie significaria ele perder mais uma filha e cair no seu antigo abismo de falta de humanidade. Mas não sacrificar ela também vai significar o quê? A falta que a humanidade vai ter. Afinal, não tem cura da humanidade. E, obviamente, egoísmo da parte dele. Joel impediu a cura da humanidade por ter visto em Ellie a mesma coisa que tinha com Sarah. Em partes, é bonito. Mas não deixe de ser maníaco e doentio o que ele fez. Ainda acho que ele deveria ter apostado algo com a Marlene e o vencedor ficaria com a Ellie. Porém, esportes envolvendo tacos não estariam disponíveis na aposta. Se não... Se não o quê, MF? Quando você diz taco, você se refere a alguma partida de golfe? Caraca! Porque nesse esporte eu sou especialista. Toda partida comigo é de matar. A gente se vê no Está Tudo Errado com The Last of Us, parte 2. Opa, legal. Sentença. Funguinho. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Oi, eu sou o Yumi, a gloriosa gata mágica voadora. MF aqui, parceiro do Facebook Gaming. Eu não morri. E se você gostou desse vídeo e quer mais pecados, não se esqueça, deixe o seu like e, é claro, o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse. Fica que vai ter bolo, porque o que eu não dei em vocês foi bolo. Então, galera, muitíssimo obrigado a presença de todos vocês até aqui ao final do vídeo, tá bom? Tem muita coisa para a gente falar. Tem erro de gravação, cenas deletadas, então fica aí que vai ter bolo. Opa! E como eu disse, bolo é o que eu não dei, por quê? Eu faço sim... Galera, pode não ter tido muitos vídeos aí no decorrer do ano, mas a gente está lotado de conteúdo. Tem muita coisa que a gente está fazendo lá, então, no Facebook, hein? Nosso querido lagartão, o tio Zuki, o Zukinho contratou a gente. Então, vídeo a gente pode. Live? Live não. Live no momento não pode, mas estou muito feliz de estar participando aqui dessa comunidade que é o Facebook Gaming. Simplesmente incrível o lagartão ter, então, confiado aí na gente, tá? Então, eu convido vocês a participarem das minhas lives. Muita gente acha que o meu canal é focado somente em está tudo errado. Galera, eu faço gameplay desde 2009. Faço lives desde 2016, então, não é uma coisa que, ah, eu dei bolo. Não é isso, não. Eu não sei se eu cuspi, mas eu vi um negócio um ano que... Não é isso, não, tá, galera? Então, quero fazer esse convite, então. Participe das minhas lives de sexta à segunda-feira e às quartas-feiras também. Os únicos dias que a gente não faz live é terça e quinta-feira, tá bom? São esses dois dias. E os horários MFs sempre são os mesmos. Então, ah, eu não recebi notificação. Não é desculpa. Não é desculpa. Eu faço live das 19h30 às 11h30. Se a gente passar das 19h30, é um plus. Só criar uma continha e, então, participar lá. Links aí na descrição. E agora você já sabe. O que mais temos aí também na descrição do vídeo? As patroas. Miriam Fisher, Luisa Casper e Carol Valença, muito obrigado por vocês, então, terem aceitado participar aqui do vídeo. É simplesmente incrível, galera. Mais uma vez, poder trabalhar aqui com dubladores. Essa profissão que eu tanto adoro e, principalmente, em dois jogos que eu simplesmente amo. Foi com God of War, agora com The Last of Us. Então, poder trazer a galera aqui e divulgar o trabalho deles é simplesmente incrível. Vocês sabem o quanto que eu quero fazer. Também isso vai acontecer pra minha vida. Eu fiz um semestre de teatro e, infelizmente, chegou a pandemia. E eu não pude dar continuidade. Tranquei ali. Mas, assim que tivemos, então, aqui a cura. Então, Ellie, ajuda nós. Vamos, então, voltar aí com tudo. Pra quem sabe, dublar o lobinho. Não sei se vai ser o lobinho do Resident Evil 8 ou Resident Evil 9. Porque lobinho... Não sei se lobinho pode. Mas, quem sabe ir lá o lobinho do Atreus no God of War Ragnarok. Mas, por enquanto, eu só posso, então, aqui, agradecer. E pedir pra vocês seguirem, então, elas, a Miriam Fisher. Muito obrigado, Miriam. A voz eterna da Tess aqui em The Last of Us. A voz oficial da Angelina Jolie. E, é claro, me conte um segredo, Ari. A Ari de League of Legends. Que, aliás, Miriam, já está mais do que convidada para estar tudo errado com League of Legends futuramente também. Tivemos, então, ali a Ari. Uma voz, então, mais sexy. E aí, as coisas ficaram intensas. Mas, não porque nesse sentido. E, sim, porque tivemos ela, Luisa Caspary, com a sua intensidade maravilhosa. Então, Luisa, muito obrigado também por ter feito aqui as falas, participar do vídeo. Batermos, então, um papo maravilhoso que, em breve, também vai aí no ar, tá bom, galera? Então, tem muita coisa por vir aí ainda, tá bom? E aí, a intensidade tomou um outro nível. Eu fui convidada para jogar uma partida de golfe. Cheguei lá e falei, o que é isso? Aí, falou, ah, é uma bolinha. Falei, que bolinha? Bolinha de golfe. Então, Carol Valença, muito obrigado. Foi uma super participação. Para quem não sabe, ela também dubla a Supergirl. Carol, muito obrigado aí a sua participação. Foi pequenininha, mas, em breve, a coisa vai ficar muito grande. Eu sei que vocês gostam do grande. Então, galera, já adiantando, sigam elas e é isso aí. Não é isso daí, não. Faltou coisa ainda, tá? Falta ainda erro de gravação, cenas deletadas e, é claro, se você, assim como eu, adora esse quadro e quiser aqui apoiar o canal de uma outra forma, já deixou o like, o comentário, o seu compartilhamento, assistiu as lives no Face, também sigiu as patroas, bastante coisa, bastante coisa. Mas já fez tudo isso e quer apoiar ainda mais o canal. Então, conta nesse padrinho aí que quiser ajudar também. Tem uma opção aqui, e como eu disse, é opcional. O que vocês fazem? Padrim.com.br barra MF. E assim, vocês com apenas um real por mês, conseguem então aqui receber vídeos antecipados, seu nome também creditado no final dos vídeos, dentre outras recompensas. Mas, como eu disse, galera, é opcional. Tá bom? Ajuda quem quer, ajuda quem pode. E agora sim, é isso aí, tá bom? Vamos então para elas, cenas deletadas e erros de gravação. Ei, ei, ei! Sabe esse campeão, né filhão? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. É pior, é o pior! Nossa! Alô? Alô, eu queria falar com o Ante Tegamon. O quê? Com o Ante Tegamon. Eu sei que homens deixam de levar leite para o filho para levar leite de p... Então ele é. É. Dava para ele ter fugido pelo fundo dos becos. Pelo fundo dos... Dos becos. Oiê, tudo bom? Olha só, eu vou fazendo. Quando eu errar, eu vou repetir. Tá bom? Aliás, eu espero que vocês e quem estejam assist... Eita, tudo feio. De novo. Essa é uma ideia idiota. Para o maluco ressuscitar, no mínimo, ele teria que ser ressuscitado. Ressuscitado? Mas o é? Não é? A primeira bala era para o... Eita. Repeti essa frase porque eu achei que o era era melhor do que o é, no caso aí do tempo verbal. Tá bom? Beijo. Cadê o moleque? Tava sonhando. Oi, Miriam Fischer, né? Pô, mas passa avião, passa carro, aeronave. Normal. EP. Vaca na rua, esse horário. Me conte um segredo. Eu não queria que... Me mostra. Que desgraça... Misericórdia! Eita, pô! Tá saindo da jaula o moto, pô! Atenção, chegou a chatur, velho! Vai virar de sexo! Tá com medo, meu pai! Salve, salve, família! Bem-vindos a mais um Floupa de Cash. Eu sou o Igor e aqui do meu lado, monarca... Eu acho gozada um adjetivo meio velho, viu? E hoje gozada é pra falar de sexo mesmo. Então vamos lá. Esgoto! Chefe! Chefe, que é o que eu disse? Chefe, esgotos! Meu Deus! Entendi a referência. Resident Evil 4. Quem tá aí? Oh. Você faz ideia do que todos eles, repetindo... Olá, barilene. Barilene. A noite, tainha, vinho. E isso daqui no teu c... Hebe? Hebe. Hebe, eu acabo com você, sua filha da p... Eita, nós! Caraca, mano! Se você é novo aqui no canal, se inscreva e quiser receber mais conteúdo como esse... Não se esqueça, se inscreva, clicando no meu logo na tela ou então no botão vermelho logo embaixo e em seguida no sino, para assim você receber aqui todas as notificações de novos vídeos e novas lives no canal. Mas não se esqueçam, entrem e confiram porque, né? O YouTube é bugado. É verdade. Então é isso aí, nos vemos em breve. Fui! Então é isso aí, mitos. Esse daí foi o vídeo do canal do MF. Eu trouxe aí para vocês. Vai ter a parte 2 e podem contar com a minha presença também, que eu estarei assistindo junto com vocês. É muito legal assistir esse vídeo com vocês do canal do MF. Me traz nostalgia porque foi um dos vídeos também dele que vocês me pediram logo no início também do canal. E, cara, fico muito contente em poder assistir novamente com vocês. Até de um jogo que, cara, eu não joguei, infelizmente, devido ao meu PC não ser tão bom assim, né? E, mesmo assim, eu acompanhei mesmo só duas horas em uma gameplay. Eu achei muito maneiro aí a história do jogo. Achei bem interessante e tal. Mas, mesmo aquele jogo top das galáxias tem os seus erros. Então o MF está aí para nos ajudar a entendê-los e a descobri-los. Porque, muitas das vezes, a gente está no calor do momento ali no jogo e a gente não descobre ou não pensa nisso na hora, só depois. Então, eu mesmo não pensei em muita coisa no que ele falou aqui na hora que eu estava vendo a gameplay. Então, muito maneiro essa parte aí. Está de parabéns o vídeo do MF. O link desse vídeo dele estará na descrição para vocês ir lá, deixar uma ajuda para o cara também, em forma de like também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos que eu estou trazendo bem mais, beleza? Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem ver comigo também. E, bora fazer essa parada aí, beleza? Então, muito obrigado a todos. Até a próxima e valeu!